O que é o Senhor? Não sei se já ouviste a música de Flávio Cristóvão, que está no YouTube desde a semana passada. Andrá tuto bene. Ouvi as primeiras estrofes e gostei muito. Dizem assim. As pessoas fazem filas nos supermercados. O silêncio grita medo nos seus corações. Lembrei-me imediatamente do último dia em que fui ao supermercado também. Quantas horas! Cada um de nós sentiu o mesmo medo a gritar no coração. Mas calhar também ouvimos uma voz pequena que tentava cantar como na música. Não percas a fé. Não deixes apagar a tua alma. Juntos ultrapassaremos estes dias mais negros. Andrá tuto bene repetia o refrão. Vai correr tudo bem. Gostei desta música. Porque consegue transformar o momento negro num momento de esperança. E isto é o que acontece no momento da crucificação de Jesus. Jesus transforma a cruz, que é um lugar de morte violenta, numa expressão de amor. Temos que admitir. Não é fácil ouvir isto. Porquê a cruz na vida de Jesus? Ou porquê a cruz na minha vida? Eu não te vou saber responder a essa pergunta. Mas talvez Jesus, que está aqui a ouvir-nos. A mim, ajuda-me a resposta que Jesus dá no Evangelho que hoje lemos na missa. Não é a única que dá na Bíblia, mas ajuda-me. Diz Jesus. Quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. O Filho do Homem é Jesus. Por isso, quando me levantares na cruz, então sabereis que eu sou. Sabereis que eu sou a origem de todo o ser, de tudo o que existe e o que é. Sabereis que eu sou Deus. Não é curioso que Jesus diga aos discípulos que eles só vão descobrir a Deus quando ele for pregarado na cruz? Aqui está precisamente o amor de Deus. Jesus está na nossa vida, na tua e na minha. Quando há sofrimento, quando há doença, quando há tristeza. E não é fácil manter a chama viva do amor nesses momentos da vida. A nós custamos muito. O amor de Deus é diferente do amor que nós às vezes temos, até pelas pessoas que mais gostamos. Há uns meses assisti na rua a uma discussão de namorados. Não pude evitar porque estavam os dois aos berros, antes de se irem embora cada um para o seu lado. Quem pode reparar esse mal? Só quando pedimos perdão, é que começamos a reparar esse mal. E o problema, se isso algum dia nos acontecer também, é que não sabemos se a outra pessoa nos vai voltar a aceitar. Mas Jesus responde assim ao mal que lhe possamos fazer. Quando me levantares na cruz, então sabereis que eu sou Deus. Quando me fizeres mal, querendo fazer mal, então sabereis que eu continuo a dar a minha vida por cada um, por cada uma. Que diferente é o teu amor, Senhor? Só tu és capaz de transformar a cruz num ato de amor. Felizmente, temos tanta experiência de mal como a de bem. E, felizmente, nós também imitamos o amor de Jesus na cruz tantas, tantas vezes. Nos dias em que ouvimos com paciência a quem nos aborrece, nos dias em que estamos furiosos por dentro, mas dominamos o nosso egoísmo para não ferir as pessoas que não têm culpa à nossa volta. Temos experiência de saber amar, porque sabemos sacrificar-nos pelos outros. Amor e dor são cara da mesma moela. Quem não queira nunca sofrer, que guarde o seu coração numa caixa e nunca o tire daí, dizia C.S. Lewis. Quem não quiser amar, viver, é a única forma de desapaixonar-nos pela vida, por tudo e por todos, se não queremos sofrer. Guardar o coração numa caixinha e nunca mais voltar a abrir o armário onde ela está. Esconder o coração. Por isso, hoje, agradecemos a cruz de Jesus por não ter-se escondido o teu coração, Senhor. Obrigado por me abares quando eu peco contra ti. Hoje, dizemos obrigado, Jesus, por me amares, mesmo quando não me sigo na cruz e não consigo calar uma crítica. Hoje, dizemos obrigado, Jesus, por me amares sempre, na alegria e na tristeza. Estamos a aproximar-nos da Semana Santa. A semana em que Jesus dá a sua vida na cruz para nos salvar dos pecados, por nosso amor. Recomendo-te que prepares com uma coisa muito simples, que te faça lembrar sempre o amor que Jesus tem por ti e também o amor que tu tens por Ele. Procura nestes dias, em tua casa, uma cruz pequena e esconde-a no bolso da tua roupa. Quando voltares a encontrá-la, diz apenas obrigado. Então sentirás na tua mão, e talvez também na tua alma, que este é o poder da cruz de Jesus. Pode transformar o pecado em amor. E vais-te lembrar que Ele te amou na cruz, que deu a sua vida por ti e por mim. Há uma história que a mim me consola muito, e que tem muito a ver com isto que estamos a falar. Do amor na dor e o amor na cruz. É a história da vida da amada Teresa de Calcutá. Em 1946, quando ela está prestes a dar mais um passo na sua vida pelos outros, na sua vida de entrega pelos outros, ela que se dedicou aos mais pobres dos pobres, sente medo. Ela tinha viajado para a Índia, para ser freira e rezar toda a sua vida num convento, mas um dia em que já está na Índia e que faz uma viagem, entende na sua oração que Jesus lhe pede mais. Quer que ela cuide dos mais pobres dos pobres que jazem nas ruas da Índia e que ela vê todos os dias e que não faz nada por eles. Então, na sua oração, ouve a Jesus a falar-lhe, a dizer que cuide deles e decide-se a fazer isso. Mas no dia em que está prestes a sair do seu convento, já com todas as autorizações, licenças e o acordo das suas superiores religiosas, no dia em que ela tem que sair para ir cuidar dos pobres, tem medo e fica até ansiosa. Então, é nesse dia em que Jesus lhe fala ao seu coração e diz-lhe, Teresa, tu vieste para a Índia por causa de mim? Estarás com medo de dar mais um passo por mim? Será que a tua generosidade se congelou? Serei eu apenas secundário na tua vida? Tu não morrestes pelas almas e, por isso, não te importas com o que lhes possa acontecer. O teu coração nunca mergulhou em tristeza. Como o coração da minha mãe. Nós, os dois, entregamos a nossa vida totalmente pelas almas. Tu, o que é que farás? Vais recusar? Estas palavras, também podemos ouvir nós, na nossa oração, Jesus a dizer-nos. Falam à nossa inteligência, como falaram à inteligência de Santa Teresa, que percebeu que Jesus lhe queria, quando lhe dizia, Nós os dois, Nossa Senhora e eu, Jesus, entregámos-nos totalmente pelas almas. Tu, o que farás? Estamos a chegar à Semana Santa. A cruz de Jesus não é apenas uma lembrança de algo passado, mas uma pergunta de Jesus. Tu, o que farás? Saberás amar os outros como eu amei? Saberás perdoar como eu te perdoei? Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicares nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, Anjos da minha Guarda, intercedem por mim. Minha Mãe Imaculada, Minha Mãe Imaculada, Finha Mãe Imaculada, Minha Mãe Imaculada, Obrigado.